Por que algumas pessoas têm um sucesso espetacular e outras fracassam sempre? Nesse vídeo vamos aprender duas técnicas simples, porém poderosas de cocriação, que foram ensinadas pelo Dr. Joseph Murphy. Ele sempre ensinou que a nossa realidade é criada pelo poder do nosso subconsciente. Por mais que existam centenas de estudos sobre o assunto, o homem ainda não conhece esse poder ou a capacidade da nossa mente. O que podemos afirmar é que ao usar esse poder, conforme as orientações desse vídeo, você conseguirá, há exemplos de muitos que já conseguiram, alcançar os seus alvos na vida, e isso em diversas áreas como financeira, amorosa, profissional, etc. A mente subconsciente tem a sua grandiosidade devido a dois pontos ou conexões que a fazem assim. Uma é a conexão com a sabedoria de Deus ou da mente universal. A outra é a conexão com seu próprio eu interior, também chamado de eu verdadeiro. Através dos nossos cinco sentidos, tato, olfato, visão, audição e paladar, é que a mente consciente faz a captação das informações para a posterior impressão na mente subconsciente. O Dr. Joseph Murphy disse que podemos comparar nosso consciente a uma máquina fotográfica, e que nosso subconsciente é a chapa sensível em que se registram as imagens e que ficam impressas. Ele ensina ainda que as nossas mentes, consciente e subconsciente, devem estar de acordo, pois nosso subconsciente aceita sempre tudo, sobretudo aquilo que sentimos como verdadeiro. Pois a ideia dominante é sempre aceita por nossa mente subconsciente. Ele ensina que devemos sempre harmonizar as funções das mentes, consciente e subconsciente. Pois quando as duas cooperam, a ideia ou desejo implantado no subconsciente se realiza. E aí é claro, através dessa harmonia, vamos conseguir alcançar nossos objetivos, em especial com o sentimento dominante da conquista. Por isso é essencial a mudança dos chamados paradigmas. Precisamos derrotar as nossas crenças limitantes, em especial aquelas que temos relacionadas ao nosso poder ou capacidade de conquista. Você é o que pensa ser, ou o que escolhe ser, ou da forma que escolhe viver. Muitas escolhas que fazemos, geralmente acreditamos que as escolhemos, utilizando o nosso consciente e racional. Mas nos enganamos, pois as nossas escolhas são feitas primeiramente de maneira inconsciente, de acordo com os nossos hábitos ou programas que estão em nosso subconsciente, para depois, emergir em nosso consciente. E então, talvez você esteja se perguntando, como mudar isso? Como mudar esses hábitos ou programas mentais? Vamos ensinar duas formas, conforme o Dr. Joseph Murph orientava. 1. Utilizar o poder do seu subconsciente em seu benefício, pela repetição de afirmações ou frases positivas, até que fiquem impressas nele. 2. E também, através do uso, de visualizações criativas. 3. Como isso é realizado por meio da fé, é necessário entender o conceito de fé, antes de aprender a usar essas duas técnicas simples, porém poderosas de cocriação. Segundo o Dr. Murph, a fé nada tem a ver com a religiosidade, pois segundo ele ensina, a lei da vida é a lei da fé. E a fé pode ser resumida como um pensamento na mente. Como o homem pensa, sente e crê, tal a situação de sua mente, corpo e circunstâncias que o cercam. Sendo a fé um pensamento na mente subconsciente, isso significa aceitar alguma coisa como verdadeira. O pensamento aceito transforma-se em fato automaticamente, pois o subconsciente é o poder criador que habita dentro de nós. Sabemos que o consciente tem a capacidade de desejar, mas nunca o poder de criar. A fé consiste, em certo sentido, em aceitar como verdade o que sua razão e seus sentidos negam, isto é, o abandono das posições da mente consciente, racional e analítica, e adesão a uma atitude de confiança integral no poder interior da mente subconsciente. Por isso, a necessidade, conforme já falado e definido da fé, ao se fazer as afirmações positivas, é preciso fé e sentimento de que é real. Simplesmente isso. Você pode tornar-se um perito na operação de sua mente subconsciente. Pode exercer seus poderes com a certeza de obter resultados na exata medida do seu conhecimento, dos princípios e da aplicação que faz para propósitos específicos bem definidos e objetivos que deseja alcançar. Como isso pode ser feito na prática? Talvez seja a pergunta que esteja passando pela sua cabeça agora. Vejamos alguns exemplos para a mudança dos seus antigos programas mentais ou de seus hábitos, ou ainda para pôr fim a velhos padrões de pensamentos. Repetir, repetir, repetir. Isso mesmo, repetir as afirmações com frases positivas. Pode ser várias vezes ao dia, mas em especial pouco antes de dormir à noite e logo depois de acordar, pela manhã. São essas as melhores ocasiões para imprimir qualquer ideia à mente subconsciente. Ah, e além de positivas, as frases devem ser sempre no presente. Vejamos alguns exemplos para algumas áreas da sua vida. Para a abundância financeira Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Para o sonho da casa própria Estou tão feliz agora porque consegui comprar minha casa própria. Para relacionamento Sou grata ou sou grato porque encontrei meu relacionamento perfeito. Para quebra de crenças limitantes. Tudo o que faço e coloco na minha mente Eu consigo alcançar Claro que esses são apenas alguns exemplos. Você pode usar a sua imaginação e criatividade para criar outras frases positivas sempre no presente E acima de tudo E acima de tudo praticar esse exercício Para qualquer área da sua vida Seja pessoal, profissional ou amorosa Com o objetivo de alcançar seus objetivos E lembrando Você deve repetir as frases várias vezes ao dia Especialmente pouco antes de dormir à noite E logo depois de acordar pela manhã Pois são essas as melhores ocasiões Para imprimir qualquer ideia à mente subconsciente E quando você for repetir as frases durante o dia Preferencialmente deve ser em um estado de relaxamento Agora, uma outra forma de mudar seus velhos hábitos Ou programas mentais É através das visualizações criativas Pode ter certeza que o caminho mais fácil Para formular uma ideia é visualizá-la Vê-la nos olhos da mente Tão real como se estivesse mesmo acontecendo Você pode ver com o olho nu Apenas o que já existe no mundo exterior Da mesma forma O que você pode visualizar nos olhos da mente É o que já existe nos reinos invisíveis Qualquer imagem que você tem em sua mente É a substância de coisas esperadas E a evidência de coisas não vistas O que você forma em sua imaginação é tão real Quanto qualquer parte do seu corpo A ideia e o pensamento são reais E um dia aparecerão em seu mundo objetivo Se você tiver fé em sua imagem mental Esse processo de pensar forma impressões em sua mente Essas impressões, por seu turno, tornam-se manifestas como fatos e experiências em sua vida O segredo aqui é que na visualização é empregado uma emoção que é substancialmente poderosa Seja para imprimir ou gravar alguma coisa no subconsciente Lembrando que a visualização precisa ser do objetivo já alcançado Ou do desejo já realizado E não do processo ou caminho para chegar até ele E a exemplo das afirmações Faça essas visualizações especialmente pouco antes de dormir à noite E logo depois de acordar pela manhã Pois essas são as melhores ocasiões para imprimir qualquer ideia à mente subconsciente Faça a cena ou visualização tão real e vívida quanto possível Ouça a voz, os gestos Sinta inteiramente a realidade do que está acontecendo Veja as cores, o som, o ambiente em detalhes Se estiver, por exemplo, imaginando encontrar um novo emprego ou está procurando promoção Imagine seu patrão, chefe ou pessoa querida cumprimentando-o por sua conquista Isso nos mínimos detalhes E por fim, não seja o espectador da cena Mas sinta-se na cena, vendo tudo do seu interior com seus próprios olhos Não como alguém que vê da plateia Mas veja a si mesmo Como atuante ou o ator da cena Então agora, exercite essas duas técnicas A repetição de afirmações ou frases positivas Até que fiquem impressas no seu subconsciente E o uso de visualizações criativas Conforme ensinado nesse vídeo E lembre-se mais uma vez O Dr. Murphy nos ensina que as nossas mentes Consciente e subconsciente Devem estar sempre de acordo E que devemos harmonizar as funções das mentes Consciente e subconsciente Pois quando as duas cooperam A ideia ou desejo implantado no subconsciente se realiza E ainda temos a conexão com a inteligência infinita Ou Deus Então certamente o seu desejo, alvo, meta ou objetivo Será alcançado pela materialização dele Tenha fé E jamais duvide ou tenha medo De que não vai alcançar Pois o medo é simplesmente um pensamento negativo em sua mente Supere-o com um pensamento construtivo Continue persistente em seu desejo com fé Lembrando que a fé é um pensamento na mente subconsciente Que significa aceitar alguma coisa como verdadeira Então quando o pensamento é aceito Certamente ele vai se transformar em um fato Ou seja, a realização do seu desejo Agora um recado final Você sabe que para ter resultados financeiros concretos em sua vida É necessário uma reprogramação mental completa Por isso quero convidar você A conhecer um método simples, rápido e praticamente automático Que te ajudará a programar sua mente Para prosperar e nunca mais te falte de dinheiro Acesse o link na descrição No primeiro comentário Para conhecer o método completo E se você gostou aqui desse vídeo Não se esqueça de dar o seu like Gratidão imensa por assistir 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 Gratidão imensa por assistir